Você já pensou em se locomover pela cidade sobre um monociclo? Então, o que parece coisa de outros locais distantes já tem aqui em Goiânia e tem feito sucesso, viu? O repórter Alex Atanasio mostra agora como é isso. Ele até tentou, mas ainda não conseguiu se equilibrar sobre as duas rodas. O aparelhinho pequeno que recebe o nome de monociclo por ter uma roda é prático e atinge uma velocidade de até 20 km por hora. Numa cidade de trânsito caótico, combustível caro e falta de lugar para estacionar, essa foi a forma que o Ademar encontrou para se locomover de casa para o trabalho. Isso aqui é uma solução, com toda certeza. Facilita o deslocamento, é economia com estacionamento e não tem aquele estresse de ficar procurando vaga que a gente sabe que está cada vez mais escassa, principalmente aqui na região. A ideia caiu no gosto de algumas empresas em Goiânia, que economiza nos gastos e na eficiência dos colaboradores, como o Pedro Henrique, que assim que viu o monociclo, foi amor à primeira vista. Deveu tempo para aprender? Não, super rápido. Tem uns tombos no caminho, né? Mas foi super rápido, um mês no máximo. Eu também me empolguei com o aparelhinho, recebi algumas instruções, Tentei, tentei, mas... Bom, até que eu tentei, mas acho que eu vou ficar por aqui, porque senão vou tomar um baita tombo aqui, viu? Além dos tombos, a outra preocupação é manter uma boa relação com os motoristas goianienses, que carregam a fama de não serem muito convidativos. A gente tem as dificuldades de calçada, a gente tem as dificuldades de trânsito intenso, da falta de educação dos motoristas, mas é, eu acho que é uma reeducação do trânsito com essa tendência. A gente tem as dificuldades de calçada, mas é uma reeducação do trânsito com essa tendência.